Boas pessoal, estou aqui com um vídeo diferente desta vez, vou buscar aqui uma profissão, nunca fiz vídeos desses para o canal, talvez vou começar agora, vamos lá. Talvez vá para Zenith. Acho um bocado de Zenith. Então vamos lá, tenho ali o meu carro à minha espera, tenho que ver no mapa onde é que é, eu nem servido ou nunca trabalhei, o dinheiro que ganho, foi com o bagulho do William, deixa só ver aqui no mapa, tá? A boneca, ah, ok. Eita porra! Não vou conduzir, só pode. Talvez... Estou a gravar estas horas porque esta hora há menos LED, isso ajuda muito, porque senão ficava com o carro quebrado e isso tudo, eu não quero. Eu nem sei se estou indo no caminho certo, não me lembro onde é que era já. Talvez deve ser por aqui. Eita porra! Vamos lá ver se ainda sei trabalhar com aquela profissão. ğanarvelho era uma profissão e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto